Fala pessoal, diga aí galerinha de YouTube, galera hoje eu vou trazer um vídeo de curiosidade para você Um animal muito estranho, uma mistura de chupacabra, pitbull com javali Olha que bicho feio é esse aí, olha o tamanho das garras Olha aí o tamanho da garra dele, o bicho é mais feio do que sorrir e cobre a junho Olha aí, olha aí, olha aí Será que isso é uma montagem, será que esse animal existe mesmo Será que foi uma nova esperta que foi descoberta agora Agora o bicho é esquisito mesmo viu, o corpo dele é feio, todo feio, todo desproporcional Olha o tamanho dessas garras Se for uma montagem é muito bem feito viu Ele é estranho mesmo, que bicho estranho, ele bota uma força para puxar a garras Olha o barulho que ele faz, realmente eu acho que isso é verdade mesmo Eu não conhecia não essa espécie de animal É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse é o canal de curiosidades Você que está chegando agora, inscreva-se nele Ative o sininho, deixe seu comentário, compartilhe para ajudar o canal a crescer E para que eu possa continuar fazendo vídeos e me motivar ainda mais Valeu Tchau Tchau Tchau